Vou tentar explicar aqui, buraco negro, né? Então é o seguinte, existem estrelas, né? O Sol é uma estrela, tá? A gente considera o Sol um padrão porque a gente conhece o Sol muito bem. Ele tá perto, a gente estuda ele muito bem. Só que tem estrelas no universo que são do tamanho do Sol ou estrelas que são maiores que o Sol. Pra gente falar de buraco negro, a gente fala de coisa que só é maior que o Sol. Então, uma estrela, como que ela vive? Ela vai queimando combustível. Então, o Sol agora, ele tá queimando hidrogênio, que a gente fala. Queimar não é o nome mais certo, mas ele tá fundindo. Ele pega dois átomos de hidrogênio e colide e gera um átomo de hélio. Então, o Sol, no decorrer da vida dele, ele vai queimar todo o hidrogênio, depois o hélio, carbono, oxigênio, tem toda uma sequência. Todas as estrelas são assim. Quando uma estrela é muito grande, ela consegue queimar até o ferro, que é o elemento mais pesado que a gente tem. Quando ela termina de queimar o ferro, a estrela não suporta o peso dela. E ela implode primeiro e depois explode num objeto que a gente chama de supernova. A supernova não destrói a estrela inteira. Sobra um caroço. O núcleo da estrela, ele sobra. E aí é o seguinte. Quando esse núcleo, ele tem mais que três vezes a massa do Sol, só o núcleo agora, ele não consegue suportar o próprio peso. Porque é muito pesado, é muita massa num espaço muito pequeno. E aquilo vira um buraco negro.